Paz! Amém! Glória a Deus! Noite de bênção, vitória, todo mundo alegre, feliz, satisfeito, isso é muito bom, palavra que Deus tem colocado no meu coração quero transmitir nesta noite, palavra de fé, de esperança, coloquei aqui algumas algumas coisas que veio ao meu coração nesta noite e quero transmitir aos irmãos que se encontrem em 1º de Sábado, capítulo 7, e versículo 12 1º de Sábado, capítulo 7, versículo 12 1º de Sábado, capítulo 7, versículo 12 Amém? Todos acharam? Amém! E não achou ali não? Amém! Até ou não? Diz assim, Então, tomou-se só uma pedra e aposentou-se só uma pedra, e aposentou-se só uma pedra, amém! disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Bem, maravilhoso, Santo Deus, nos louvamos e agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa nesta noite, Senhor. Que agradecemos pela tua presença, o Espírito Santo, que fala conosco agora de uma maneira grandiosa e gloriosa que nós possamos entender a tua Palavra, Senhor, e agradecer as vitórias concedidas ter nos concedido, Pai, nesses anos, ter nos concedido essa caminhada e que tudo o que tenha acontecido seja para a glória do teu nome, Pai. Crendo assim agora, repreende o mal, todo o Espírito de eternidade e eternidade que aconterra, somente o Espírito atua em nossas vidas, Senhor, e trazendo, Pai, abenço a cada um dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, pela oportunidade em nome de Jesus. Palavra de Deus, que eu acho tremenda, maravilhosa. Uma palavra agradecendo a Deus pela vitória, agradecendo a Deus por aquilo que Ele operou, que Ele fez, naquelas circunstâncias. E nós estamos chegando quase no final do ano. Quase, falta um mês e poucos dias. E eu pergunto para você, como perguntei para mim mesmo quando eu lhes levo? Qual tem sido as tuas palavras nesse ano para o Senhor? Qual tem sido as tuas palavras para o Senhor nesse ano da bondade de Deus na vida da igreja? Que o tema, desde o começo do ano, desde janeiro, é a bondade de Deus sobre a nossa família. E qual tem sido as tuas palavras para o Senhor? Quando eu leio essa palavra, essa frase de sinal, até agora nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Você pode glorificar Deus? Pode sentir presença do Espírito do Santo Deus, pode sentir o contato de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus, a vida de Deus, eu estou contigo, eu não te abandonei, mas você pensa, mas eu estou contigo. E nessa noite, eu vou comparecer do coração. Aleluia! O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia! E a vitória, Ele quer usar hoje aquilo que você precisa, aquilo que você está almejando, mas é preciso, é preciso falar com Ele, é preciso olhar, é preciso ver aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, na minha vida, na tua vida. E essa palavra que é agradecimento a Deus na vitória, Ele tem dado para a nossa vida que eu tenho hoje. A mulher imeditando, nesse ciclo 12, foi logo após a vitória, foi logo após a vitória que Deus concedeu ao Deus, não é? O povo está lamentando, reclamando, chorando, aparecendo nos primeiros versículos ali, lamentando, chorando, por causa que estava sendo fixado, 20 anos de sofrimento, eu não sei quanto tempo tem sofrido por alguma coisa, alguma causa, algum problema, mas nessa noite, o Senhor vai te dar vitória, nessa noite, o Senhor não vai te dar a vitória, você pode glorificar, você pode interagir, você pode orar, você pode me dizer, porque hoje é a noite, que o Senhor levanta, o homem é dentro da tua vida, a pedra te ajuda, aleluia, vamos lá, Senhor, vamos lá, Senhor, é um barco histórico, estava olhando aqui, essa passagem, quando, a primeira coisa que Samuel fez, ele tomou uma pedra, tomou uma pedra, e colocou ele como um barco histórico, entre bispa, e ser, ele colocou aquela pedra, pedra grande, do seu tamanho, colocou, entre um lado e o outro, falou, até aqui, nos ajudou o Senhor, eu olho para o passado, eu olho para o dia de hoje, eu digo, até agora, o Senhor tem me ajudado, até agora, o Senhor tem me ajudado, você precisa colocar, marcos de vitória, na tua vida, precisa colocar, para saber, como o Senhor tem ajudado, na tua vida, você precisa ver, como Deus tem colocado, a sua mão poderosa, sobre a tua vida, você olha para trás, e olha para frente, e vê como Deus, está abençoando o vento, aleluia, coloque marcos, de vitória na tua vida, para esse marco, deve ser uma figura, quer dizer, algo que possa lembrar, quando eu entro aqui, pela cidade de, Pedro e São Paulo, entre a Cidade Santa, logo ali na frente, tem um marco bonito, tem um peixe, bem grande aqui, um peixe, além de entrar na cidade, é um marco, é um cartão postal, nessa noite, o Espírito Santo, de Deus, que está aqui, nesse lugar, que é que você levante, o marco de vitória, que é que você for de vítua, até hoje, até agora, o Senhor, que é me abençoado, e vai abençoar, levante o marco de vitória, coloque nessa noite, a única coisa que eu tenho, é o Benésio, Benésio, quer dizer, pera de ajuda, e nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele quer te ajudar, aleluia, mas é precisar de um coração, é precisar de um coração, o que eu aprendo com isso, o que eu aprendo com essa passagem, o que eu posso aprender com Samuel, o que eu posso aprender com essa passagem maravilhosa, aleluia, em Efésio 2, e 2, diz que Cristo é a principal pedra, nós temos uma pedra maravilhosa, quando ele colocou essa pedra, falou assim, até aqui, o Senhor falou, é Benésio, quer dizer, pedra de ajuda, mas você tem uma pedra gloriosa, a pedra da esquina, aquela pedra do lado, você tem o Senhor Jesus, como o Senhor da tua vida, então você clarifica, adora ao Senhor, porque ele é de honra, de glória, de louvor e de adoração, aleluia, porque quem tem ajudado, tem que ajudá-lo, muitas vezes você pensa, que ele não está contigo, mas ele está contigo, ele está com você, e o que nós podemos aprender com isso, o que nós precisamos, e podemos aprender com isso, e eu preciso, você precisa, estabelecer sinais da tua vida, marcar a tua vida, que nos lembre, todas as vezes, quando nós passávamos por aquele lugar, por aquela situação, por aquele momento, nós passamos por ali, e determinamos, olha, aqui, nesse lugar, Deus me deu vitória, aleluia, lembrar que ali, quando você passou, naquele momento difícil, naquele momento, que você pensou, Senhor, não vai dar mais, não vou conseguir mais continuar, você fechou suas portas, seu inimigo está lá atrás, isso é na frente, isso está, você olha para cima, vai, até aqui, o Senhor me ajudou, foi um marco na tua vida, quando o inimigo se levantar, então para você, aqui não, porque até aqui, o Senhor me ajudou, coloque patos de vitória, naquela cura, que o Senhor te deu, naquela vez, quando ele abriu a porta, quando você precisou, quando ele deu o livramento, isso são barcos, são sinais, que você não passou sozinho, foi Deus a tua vida, foi Deus a tua vida, Deus que concedeu, estava olhando, eu me lembrei, pedra, 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 e eu me lembrei ali, em 1 Samuel, 3154, não da pedra, que a pedra, Davi não, que a pedra, é um gigante, o gigante caiu, mas eu me lembrei, quando ele, colocou essa devolva maravilhosa, que Davi, depois da devolva, ele levou a cabeça do gigante, para Jerusalém, levou a cabeça do gigante, levou para Jerusalém, mas se você prestar atenção, olha onde ele colocou, as armas do gigante, olha onde ele colocou, as armas de Golias, Golias, colocou uma arma, Davi levou a cabeça de Golias, para Jerusalém, mas, as armas, do gigante, ele colocou na sua tenda, meu irmão, aprenda, a colocar, no teu caminhar, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te dá, aquilo que Ele está te dando, colocar o março de vitória, se lembre, que o Senhor está contigo, lembre-se, que sem Ele, não podemos fazer nada, lembre-se, que Ele estende a sua mão, aleluia, e tem nos abençoado, até o dia de hoje, veja como você começou, o final do ano, e veja como Deus, vai te abençoar, nesse ano eu creio, que a bondade do Senhor, vai ser derramada, poderosamente, na vida dessa igreja, e vai alcançar, a dor, aleluia, todos eles alcançaram, que a bondade, a glória do Senhor, porque ele tem nos abençoado, até hoje, aleluia, Davi pegou aqui, ali, sabendo que o seu marco de vitória, derruba a sua tenda, ele derruba, com um jeito de uma pedra, mas, as armas, derruba a sua tenda, marcas e vitória, são rejuízo de conquistas, sem registrar a conquista, que só foram nocives, por causa de Deus, meu irmão, você só venceu até hoje, as lutas, que você tem enfrentado, não foi pela tua força, pela tua habilidade, pela tua experiência, porque você espera que não, você só venceu, porque o Senhor, foi na tua frente, um Senhor, está na tua frente, um Senhor, está na minha inteira, um Senhor, está atrás, você só venceu, porque o Senhor, está contigo, na tua vida, aleluia, glória, e o Senhor, exalto o Senhor, porque ele não te abenorou, por conquistas, impossíveis, porque o Senhor, está contigo, aleluia, tudo o que você, conquistou até hoje, é porque o Senhor, te abençoou, é porque o Senhor, está contigo, só foram possíveis, por quê? Porque, foi possível, com a ajuda de Deus, foi possível, com a ajuda de Deus, versículo, versículo maravilhoso, avaleia, as apasadas, olhando, meditando, versículo 10, se o Senhor estava, sacrificando, o povo de Deus pediu, se nos ajuda, e a limócia, que ele estava, sacrificando, sacrificando, versículo 9, falou que ele pegou, o Coran, que ainda mamava, não era, isso, não era muito bem, aquilo que era, ofensa e sacrifício, um cordeiro, que ainda mamava, mas o inimigo, estava, atacando, o inimigo, estava chegando, o povo estava clamando, e havia o intercessor, e Samuel, era o intercessor, do povo de Deus, Samuel, era o homem de Deus, que intercedia, para aquele povo, menino, vocês tem o homem de Deus, e o homem de Deus, que intercede, pela tua vida, de hoje, há intercessores, há intercessores, então, tem o glória a Deus, a glória a Deus, há intercessores, intercessores, então, intercessores, irmão, aleluia, Samuel, estava intercessores, pegou aquele cordeiro, que ainda mamava, e ele desceu, inteiro, ele desceu, mas ele desceu, e quis, a palavra de Deus, e o homem, então, Samuel, tomou um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou, inteiro, e o alcançou ao Senhor, e clamou, sobre o Senhor, por Israel, e o Senhor, e deu, ouvidos, está escrito, essa palavra, e Samuel, está oferecendo, sacrifício, em favor do povo, muitas vezes, nós oferecemos, sacrifício, em favor do povo, os sacerdotes, os livros, oferecem sacrifício, em favor do povo, em favor do grupo, muitas vezes, ele sofre, ele chora, ele põe a caixa de fogo, ele passa a noite, orando, chorando, ele jejum, ele consagra, não vai se apresentar, de olhos dos olhos, meus homens não vem a essa hora, o gemido, a lágrima, daquele intercessor, que busca, prece de Deus, que quer a vitória do seu povo, que quer a vitória dele, esse intercessor, ele tem que ver, mas na cara da noite, ele está orando, clamando, pedindo, declarando a sua vida, para que o nome do Senhor, seja glorificado, na tua vida, e na vida da igreja, para que você tenha vitória, sobre a vitória, e você recebe a vitória, e não sabe porquê, há muitos intercessores, clamando pela tua vida, suplicando pela tua vida, jejuando, para que o teu nome, seja recebido nos céus, a glúria, e a tua reforça vem, aqui diz que, o São Paulo, pregou o sacrifício, e começou a oferecer, o sacrifício, e diz, a palavra de Deus, que o inimigo chegou, para guerrear contra Israel, o inimigo chegou, pensando que ia pegar de surpresa, pensando que não tinha dinheiro, no dia 70, ele chegou para a guerreira, ele chegou para matar, para destruir, mas diz a palavra, o Senhor, se não fez jogo, o Senhor não mandou um anjo, o Senhor não mandou um anjo, anjo poderoso, para matar 70 amigos, em 85, quantos foram, mas o Senhor não mandou um anjo, o Senhor, o Senhor trovejou, Deus abriu a sua boca, disse, basta, aí não, aí você não vai tocar, aí você não vai ter o poder de tocar, você não vai matar ninguém, você não vai aferir ninguém, o Senhor abriu a sua boca, e através da sua palavra, diz que houve, trovoadas, nessa noite, o Senhor não vai mandar um anjo, mas o Senhor vai abrir a sua boca, e com a sua patada poderosa, vai trovejar, e com todos os seus inimigos, e com todos os seus problemas, e as empresas, ela vai sair, pelo poder da palavra, que saiu da boca de Deus, para a tua vitória, aleluia, glorifico o nome de Jesus, do Senhor, para que ele tenha sido, e era reina, a tua vida, no Senhor, eu trovejo a sua, era a tua vida, aleluia, não foi preciso, eu não vou falar, não vou deixar, agora é comigo, agora é comigo, agora eu vou fazer, é maravilhoso, começou a dar esse trecho, Deus poderia ter mandado um anjo, mas não, 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 aqui diz a palavra de Deus, e o Senhor, trovejou, o Senhor falou, ele abriu a sua boca, aleluia, salto 68, salto 18, versículo 13, diz assim, o Senhor, o Senhor, troveja no céu, o Altíssimo, levanta a sua voz, e veja o que ele faz, veja o salto 18, veja quando ele fala, quando ele troveja, quando ele leva a sua boca, e nessa dor ali, pelo poder do Espírito de Deus, o Senhor, fala com a sua igreja, o Senhor quer nos conceder a vitória, o Senhor tem nossos pijanos, nesse momento, nesse ano que nós estamos passando, como nós estamos vivendo, e como nós estamos agradecendo ao Senhor, como nós estamos agradecendo ao Senhor, o que estamos fazendo para agradecer ao Senhor, porque até aqui, ele tem nos ajudado, até aqui o Senhor nos atendeu, até aqui o Senhor nos entendeu, que tem um clamor, que tem um louvor, ele me entende, sem nenhuma, explicação, o Senhor me entende, sem nenhuma explicação, e o homem tem que ser de explicação para dar, o Senhor não quer se explicar sempre, mas o Senhor não olha para você, independente das suas desculpas, independente de você, que é sábio ou não, ele olha e entende, sem nenhuma explicação, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, está nesse lugar, ele está olhando para você, ele está do teu lado, ele está dentro de você, ele está entendendo, aquilo que você está fazendo, o Senhor, você está pedindo algo para o Senhor, você está pedindo algo para o Senhor, você está pedindo algo para o Senhor, então o Senhor vai clavejar em teu favor, aleluia, o Senhor vai clavejar em teu favor, Ele não vai contar hoje não, os anos já são cooperadores, aqui em esse lugar, os anos sobem, e descem, trazendo a Deus, mas nessa noite, é o Senhor que fala contigo, agradece a sua palavra, aleluia, 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 Ele quer fazer algo, Ele quer fazer algo, tremendo no teu coração, na tua vida, Ele quer receber de você, o seu sacrifício, Ele recebeu o sacrifício, que sacrifício você trouxe para o Senhor nessa noite, qual o sacrifício que você trouxe, quando alguém vai fazer uma cidade, quando é que ela pode pedir, esperando receber, que sempre o nosso Deus é bom, Ele abre as suas mãos, e satisfaz o desejo de todos os lentes, e muitas vezes o crente vem para a igreja, para receber, sempre vai receber, quase sempre, se eu quero, eu preciso, se eu estou a ver, se eu ora isso, mas quantos dessa Deus, chegam daqui e falam, Senhor, eu ofereço a ti, como sacrifício, eu ofereço esse tempo, como sacrifício, Senhor, eu não tenho pressa de sair desse lugar, Senhor, eu quero sentir, a tua doce e santa presença, nessa cor aqui, eu quero sentir, o teu Espírito Santo, entrando na minha vida, recolvendo as minhas recústias, agarrando a minha certeza, e correndo as eternidades do meu corpo, isso é a palavra de novo, você fala, Senhor, eu venho aqui, eu quero, mas eu também estou oferecendo, a ti, como sacrifício, a minha oferência, você é sabendo de melhor, qual é o teu melhor, qual é o teu melhor, que você tem de melhor conferência a Deus, é o teu louvor, é a tua oração, é a tua vida, é o teu salento, então fale com ele nessa noite, aleluia, nós vemos, que o Senhor recebeu o sacrifício de São Paulo, o Senhor recebeu, Ele não mandou um anjo, Ele mesmo entrou com o seu propósito, nessa noite, nessa noite, o Senhor entra na batalha, o Senhor entra na peleja, e receba a vitória, receba a unção, a unção que quer no futuro, a unção que reforça, a unção que arrega, a unção que quer no orgulho, e vem a boca, vai dar o rosto total, e glorificar aquele que é santo, e aleluia, que pode viver antes que dobrará, céus e terra, aleluia, esse Deus Santo, Ele recebe o teu sacrifício, era um sacrifício, parece pequeno, um cordeiro que ele não amava, era um cordeiro que ele não amava, era uma da pregação, mas era um cordeiro que ele não amava, ele foi sacrificado inteiro, também é outro fato importante, mas você acha importante, maravilhoso, é que o Senhor recebeu o sacrifício, Samuel, recebeu a intercessão de Samuel, e quando o inimigo pensou que ia até cair, sem surpresa, e ia acabar em matar, o próprio Deus, abriu a sua boca, e através da sua palavra, ele disparou, trovoada, relâmpago, estromói, e aterrou o inimigo, agora diz que ele aterrou o inimigo, o aterrorizado, apavorado, apavorado, morrendo de um lado do outro, não é uma questão de um anjo não, o Senhor é aquele que abre a sua boca, e fala poderosamente, muitas vezes ele fala assim, como uma voz de relâmpago, e outra vez ele fala, como falou com Elias, uma voz suave, mancinha, tranquila, o que tu faz aqui, e fala contigo nesta noite, Deus fala contigo nesta noite, meu irmão, eu quero receber o teu sacrifício, eu quero receber o cheiro que você trouxe, eu quero responder para você, eu quero responder da maneira que você cita, a minha presença na tua vida, eu quero responder para você, para que você estabeleça, e estabeleça, marmos de vitória com a vida, aleluia, para que quando as pessoas olharem para você, possa se alegrar, aleluia, com as suas conquistas, não ficar com inveja, não ficar com inveja, não ficar torcendo contra, mas se alegrar com as suas conquistas, para que eles saibam, que o inimigo, e vocês saibam também, que o inimigo nunca vai tomar a tua abenção, o que é teu, o que Deus te prometeu, o inimigo não vai tomar, aquele que Deus te prometeu este ano, aquele que Deus te prometeu na tua vida, está na hora de tomar posse, daquele que Deus te prometeu, confia no Senhor, esperarei, e ele concederá, o que eu acredito, o coração, deixa de duvidar, aleluia, e oferece o teu sacrifício, para que o Senhor, nessa noite, ele quer que alineze, uma aliança contigo, ele quer que alineze, uma aliança de guerra, uma aliança de vitória, uma aliança de poder, para que o Senhor, glorifique o seu nome, e o Senhor, que seja glorificado, através da tua vida, para que as pessoas olharem para você, e vejam as suas conquistas, olha ele, não é um vencedor, eu estou vendo o que Deus, está fazendo na vida dele, eu estou vendo o que Deus, está fazendo na vida dela, aleluia, quando o inimigo, olha para você, olha, e vê a marca, do sangue, da promessa, olha, e vê a marca, gloriosa, a marca invisível, imensível, do cordeiro, em Deus, na tua vida, na tua casa, na tua família, no seu negócio, e tudo que é teu, seja glorificado, no nome do Senhor, aleluia, gloriosa, aleluia, e para a paz, e a tua vitória, em nome de Jesus, aleluia, gloriosa, porque hoje é noite de vitória, hoje é noite de receber a bênção, hoje é noite, porque o Senhor trouxe em meu favor, Ele vale o teu favor, que eu possa aprender com isso também, que eu possa aprender, eu posso oferecer meu sacrifício, primeiro, segundo lugar, eu posso estabelecer, um altar de gratidão, quantos são ingratos, quantos são ingratos, quantos Deus tem feito tantas coisas na sua vida, tem abençoado, tem pessoas que não podem ser abençoadas, infelizmente, existem três, que não podem ser abençoados, quem se for abençoado, ele vai embora, vai embora, me lembro, alguns anos atrás, nessa igreja, quando eu, as pessoas, eles tinham carro, eram poucos irmãos ainda, não tinham carro, e as pessoas colocavam, e as pessoas colocavam, as pessoas ficavam roubadas, aí ele ficava, três e quatro, quatro bicicletas ali, onde está a água ali, ele não é quem não se lembra disso, e, eu falei assim uma vez, no culto, tinha só incluído, em quinta-feira, o Senhor abençoar essa igreja, vai multiplicar muito, e vai abençoar tanto, que não vai ter lugar, para colocar aqui na frente, não vai ter lugar, e as bicicletas velhas, estavam lá atrás, e a professora, deram risada, e hoje, eu olho, que está nesse marco, que o desejo do meu coração, já foi comprido, muitas emoções, abençoaram, eu olho em minha igreja, poderosa, e vejo que Deus multiplicou, através de uma palavra profética, eu vejo Deus, operando-me, milagres poderosas, e eu quero dizer, para essa noite, que esse lugar pequeno, a glória que Deus, vai se manifestar, para mim, que eu entendi, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, no ano de abençoar, ele vai dar muito, muito, muito para você, aleluia, a palavra de Deus, não voltou vazia, ela não volta vazia, hoje, hoje, eu me alegro em ver, A vitória Hoje eu venho a década de voltar E ver aquilo cumprido Mesmo que as pessoas às vezes deixam de vir na igreja Porque não tem lugar para estacionar Alguns irmãos foram embora Porque não tinha lugar para estacionar Estacionava lá embaixo, lá atrás Mas Deus vai nos dar um lugar grande Com o estacionamento, aleluia Vocês entendem a mim, irmão? Glória a Deus Com o estacionamento Com o estacionamento E é muito simples É só cada um ganhar mais um É só cada um ganhar mais um É só cada um ganhar mais um Imagina Duas vezes mais essas pessoas Foram as que faltavam É só cada um ganhar mais um Então isso é uma beleza Um altar de gratidão Irmãos que andavam de bicicleta Hoje andam de carro E quando eles saem do carro, vão até com o seu PUM Que engraçado Hoje tem carta que Deus abençoou Hoje tem carta que Deus abençoou E a bênção de Deus está sobre esse lugar, aleluia A bênção de Deus não se afastou desse lugar O mesmo Deus está aqui nessa noite, aleluia Toma posse daquilo que é teu Estabeleza um altar de gratidão Estabeleza um altar de gratidão Para quem ia cair fogo no céu O Senhor abençoou o altar Ele foi lá e diz a palavra Ele restaurou O altar de gratidão Ele foi lá e diz a primeira coisa que ele fez Elias Ele tinha certeza absoluta Que Deus ia mandar fogo no céu A certeza era tanta Que ele mandou fazer uma vara Mandou colocar água Ele mandou os profetas Profeitas a primeiro Ele deu um bom regalinho Ele deu meio dia Para os profetas Gritaram por lá Fazer o que ele fizesse Ele tinha certeza Que o Deus que ele servia Ia operar a maravilha O Deus que eu sirvo O Deus que eu confio Ele vai operar a maravilha As maiores da tua vida Mas é preciso Conserta o teu altar Aleluia Conserta o teu altar Vamos consertar o nosso altar E quando consertar o nosso altar O fogo vai cair O fogo vai limar E o povo do Senhor vai ser glorificado Aleluia Mas é preciso consertar o altar O fogo só desceu Quando o altar foi consertado Então ele diz Senhor, manda, manda, manda Se eu faço, você me acorda Eu não posso adenço Mas solta uma pedra Falta um conserto Falta um perdão Falta comunhão Falta sinceridade Falta lealdade Algumas pedras Podem estar colocando o teu altar Só veio o fogo do céu Quando o altar Foi restaurado Porque o altar estava quebrado Ele explicou doze pedras Fez o altar Clamou pro Senhor E o fogo desceu Aleluia Nessa noite Conserta o teu altar Vem a pedra que está faltando Porque o fogo do Senhor Já está descendo sobre a tua vida O fogo do Senhor já está descendo Então prepara o teu altar E recebe do Senhor A resposta Recebe do Senhor a vitória Porque o sacrifício foi a ser Aleluia O sacrifício foi a ser Nessa noite O Senhor quer Receber do sacrifício Mas é preciso consertar o altar E saber É só o altar De gratidão E Deus vai responder A oração Ele vai responder E tudo que eu vou dar pra vocês Tudo que eu vou dar pra você Vai modificar a Deus Vai modificar a Deus Sabe por que, irmão? A tua vitória Muitas vezes Agora ele vai cair Agora ele vai conseguir Está passando bem difícil E Deus está falando Bom, agora eu vou apençoá-lo Agora eu vou mudar a vida dele Aleluia Quando ele pensou que ia matar Que ia acabar Quando ele destruiu a vida De Jó Destruiu a sua vida Destruiu a sua família E então ele fica a sua esposa Quando ele pensou que ia destruir Dizem para o Deus E o Senhor Mudou O Senhor virou a sorte de Jó Quando ele estava olhando Com esses amigos Nessa noite Deus pode enviar Pode mudar a tua história Nessa noite Deus quer responder Deus quer que você conquiste Dizem aquilo que você tem Você precisa Que é Deus Para que você possa Glorificar a Deus Pela tua vitória Meu irmão A vitória tua A vitória Deus já concedeu O ensinado do Palavão Mas é preciso tomar posse Daniel Ele estava com a resposta Mas lá no céu A minha briga Mas Daniel Desde o primeiro dia Que tu atentou o teu coração A tua oração A tua oração foi ouvida E a tua resposta já se enganou Aleluia Toma posse da tua vitória Conquista aquilo que é teu Não deixe o meu amor que é teu Meu irmão Principalmente a minha oração A fé Que Deus é tremendo Estabelece vontade de gratidão Estabelece Estabelece Para que o Senhor Possa fazer coisas tremendas A tua vida Aleluia Coisa interessante Nesse primeiro Versículo 10 Quando Deus derrotou Os filhos de Deus Com raios E trovões Não foi com espada Ou força humana Não foi Não foi com a espada Naquele momento não Ele até organizou Primeiro com trovão Tem gente que quando eu vejo Lâmpago e trovão Corre para embaixo da cama Não são os homens até Fecha a janela Pelo meu espelho Pelo meu espelho Pelo meu espelho Minha efe Pelo meu espelho Comenteu o meu irmão Ele ficou lheu Tem gente que quando eu vejo Tem gente que quando eu vejo Tem gente que quando eu vejo O que eu vejo E a melhor Deus que a partir Deu é muito Mais ele faz Tornilosamente Tem gente que eu O coração é Sã do Céu Ele não quer categorizar A desfile O pé O que eu vejo O que eu vejo Igreja Divina O que eu vejo Aleluia Igreja Divina A tua vitória Quando eu falo igreja Quando eu falo igreja Eu falo templo vivo Do Espírito Santo Que é a tua vida Que é você E a sua família Aleluia Templo vivo Do Espírito Santo Você pode sentir Deus Aí meu irmão? Sim Parece que eu estou sentindo Deus Muitas vezes Não abre sua boca Tem que abocejar Faz assim óh Fiz ele soltar Olha Tem que abro Não abre sua boca Não levanta sua boca Da glória Deu Deus Deus Ele vem E Deus É o Deus Que levanta Sua boca Para mim A sua terra Deus Todo poderoso Deus Glorioso Quando você Dá uma Glória Uma Aleluia Louvado seja No seu Em tempo e coração Ele levanta a sua Aleluia E manda a sua Aleluia E manda a sua Aleluia Porque mexe Em graça De Deus Mexe Em graça De Deus E como é maravilhoso Poder mexer Em graça De Deus Através A adoração Através De glorificar Deus Isso aí Palavra Em segundo 10 E Deus Quando recebeu Aquele sacrifício Ele trovejou Houve improvômetros Houve irmão E a primeira coisa Não foi com espada Com força humana Mas a primeira coisa Uma coisa que eu acho Muito humilde Samuel Samuel foi grato ao Senhor Samuel foi grato ao Senhor Porque Deus Que respondeu A sua missão Samuel tinha uma liança Com Deus Você tinha uma liança Com Deus Você tem uma liança Com Deus Tem Quando ele responde O coração Quem tem a liança Com Deus Deus responde O coração Lá em casa Através 3, versículo 15 Você escuta assim Irmãos Como o homem fala Irmãos Só falam como o homem Paulo é maravilhoso Paulo provee O modo de ele escrever O modo de ele ensinar Algumas coisas Ele fala assim O que eu recebi Do Senhor Também eu te ensinei O que eu recebi O que eu recebi O que eu recebi Mas algumas coisas Ele fala Eu falo como homem Eu falo com a minha O meu jeito de pensar O meu jeito de ver Aquilo que eu vivi Aquilo que eu passei Eu posso te ensinar E aqui Irmãos Como o homem fala Se o testamento De um homem Foi confirmado Ninguém pode Falar Nem me acrescentar Coisa alguma Se o Malheu Se o testamento De um homem For confirmado Ninguém pode Fazer nada Ninguém pode Fazer nada Vemos aqui Que ainda Que uma aliança Seja humana Uma vez ratificada Aprovada Por Deus Ninguém A removida Uma aliança Ratificada Nesta noite Você tem a aliança Com Deus Você tem a aliança Com Deus Você tem a aliança Com Deus Aleluia Você tem a aliança Com Deus Aleluia A aliança Se a aliança Ail suchanda Com a vida Você tem a aliança Com Deus Você vai pro vida Não vai querer poder Nada pra ser Revoltado Ratificado Não Temos aliança Aliança Com Deus Aleluia Muitos reclamam da vida E até de Deus Reclamam da vida e de Deus Aleluia Aleluia Mas faça E a certeza Levante o altar de graça Levanta o altar de graça Levanta hoje Levanta agora E nunca se esqueça que o Senhor É infeliz Não se esqueça O que Deus fez sobre você O que Deus fez sobre você Faz um pouquinho e olha Como você era E como você é agora O que eu posso aprender com o Senhor também O que eu posso aprender com o Senhor Com a pedra Com a pedra de ajuda O que eu posso aprender com ela Que ela era Aquela pedra Era como trampolim De fé Todo mundo aqui conhece o que é trampolim Trampolim Assim E pulo 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 E vai embora Só que vai embora Que é gostoso aqui Que joga muito longe E aquela pedra Que ele colocou Até aqui Que nos ajudou o Senhor Era uma pedra de fé Era uma pedra maravilhosa Era um trampolim de fé Para o povo Quando o povo olhava Para aquela pedra O povo de Israel Podia vir e crer O que Deus Já havia Livrado seus inimigos O que dizia Samuel E podia ler Livrar ele a qualquer momento O mesmo que ele salva o teu Deus O mesmo que ele salva o teu Deus É bom É Amém Eu não sei verdadeiro Tipo assunto pequeno não Não sei verdadeiro Porque o Deus de Samuel É o meu Deus Ele está aqui E ele nos consegue A vitória Você vai subir Você vai olhar para aquela pedra E como um trampolim de fé Você vai passar por cima da fronta E vai tomar posse da tua vitória Receba fé Contra a tua vitória Só da tua vida Fé Fé para vencer É em Hebreus 13,8 Isso é escrito assim Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o ó Mesmo Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o ó Mesmo Ontem E hoje E eternamente Foi ontem É hoje E será eternamente Aquele que venceu a morte Glória Aquele que venceu a igreja Glória Aquele que venceu a igreja Glória Aquele que venceu a glória Aquele que venceu a vitória Glória Ele é o Senhor Aleluia Porque é o mesmo Ontem Hoje É exatamente Isso é maravilhoso Eu sinto a alegria Pela salvação O espelho A alegria e a salvação A seu sal Chega aqui Plim Cartão de ponto Bora Daqui a pouco Vai começar o jogo no Brasil Acaba logo Faço tudo Acaba logo Vai começar o jogo no Brasil Aí eu faço confissão mesmo Eu vou morar Pra toda televisão queimar Porque não tem televisões Não se apresse Em sair da presença de Deus Aleluia Não se apresse Em sair da presença de Deus Não se apresse Em sair da presença de Deus Não se apresse Não se apresse Não se apresse Não se apresse A presença de Deus Nos faz descansar Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Senhor Eu quero a tua presença Quero continuar aqui Senhor Quero continuar Porque é tão bom Estar aqui Vamos passar essa cabaninha Pra nós aqui Senhor Porque aqui é gostoso Aqui eu sou crente Irmãos Aqui eu sou crente Aqui eu sou crente Sabiam? Em casa E no trabalho E na rua Mas aqui é tão gostoso Que aqui tudo mundo depende Então eu vou fechar aqui Mais um pouquinho Sim ou não? Sim Abreia Como que eu queria ter mais Tem segredo todo no carro Tem que sentir a alegria Na salvação Porque a salvação Traz alegria A salvação Traz alegria Traz a certeza De vida eterna Com Deus Isso é maravilhoso Meu irmão Vida eterna Com Deus Aleluia E eu aprendo Eu aprendo Eu aprendo que Aquela pedra Era um truco de fé Eu vou olhar Pra ela Aquela pedra E dizer Olha que a pedra lá Foi o dia que Deus Provejou dos céus Foi o dia que Deus Falou do céu E ele falou Uma questão poderosa Que apagou os inimigos Que a pedra Era um marco de fé Aquela pedra Que João Sérgio Virou lá do rio As doze pedras Foram marcas de fé Quando aquela geração Que passou Olhar para aquela pedra E ela Olha aquelas pedras Foi quando Deus abriu O mar vermelho Foi quando Deus abriu O mar vermelho Ele abriu E o povo passou A pé e o chuto Isso é que é Deus Amigo Isso que é Deus Poderoso Isso é o meu Deus Glorioso Então meu irmão Toma posse O Senhor É ontem É hoje E será eternamente Na minha vida Eu creio assim Aleluia Vem para o ar Que eu conheço a sua promessa Olha agora O que você conquistou Olha agora Você conquistou uma moda Se alega Que a gente não tinha nada Se alega meu irmão Se alega E avança mais Vai saber Você no marco de vitória Continua adençando Não para Crê no poder de Deus Continua adençando Avançando 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 Crê no poder de Deus Opa Que eu conheço Que vai servir O teu testemunho O teu testemunho Vai servir Entrando no mundo Tranquilinho De fé Para que muitos confiem Confiem Conhece você Confie E veja As obras Que Deus tem feito Na tua vida Tem gente Jovem para você E fala É aquele É aquele mesmo É aquele mesmo É aquele cara doido Que quebrava Que inventava Compava Fazer um monte de coisa Que fala Você vai morrer Não Estou velhinho Estou legal Estou vivo Estou feliz Estou alegre E não vou morrer Vem Não vou morrer Não vou Quem quer morrer Eu não quero Se tiver na fila O primeiro pode ir Você quer morrer Não é o caminho Você passa nele Você está pensando O que que aconteceu Contigo Aceite Jesus Conceito Salvador Eu não vou morrer Eu não vou morrer Porque o evangelho Transforma O evangelho É verdadeiro Ele muda O evangelho É verdadeiro Ele muda Não Eu nem vou parar Por aqui Vou parar por aqui Mas meu irmão Receba 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 Coloque Eu não vou morrer Recebi muitas vezes Eu não sei Como agradecer Mas uma coisa Eu não posso falar Com fé Está descrito a mim Até Agora Me é doze Só o que é Deus Só o que é Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus